Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos novamente a Outlast 2. Nós saímos da escola, que a gente correu daquele bicho cheio de braços e bizarro, 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 bizarro. E nós caímos aqui, saímos desse armário, não sei. É um bom jeito do jogo teleportar você de um lado pro outro, pelo que eu tô percebendo. E aqui agora, que eu abri essa porta, vai vir uma flecha e pau, acertar aqui. E eu tenho que correr. E eu vou correr pra cá já, porque o negócio é louco. Eu tenho certeza que é pra cá. E, na verdade, eu não tenho certeza de nada, mas eu acho que é pra cá. O bicho tá me seguindo, eu não sei pra onde eu tenho que ir, mas eu tenho que ir logo. Porque senão ele vem e me mata. É simples assim. Tá trancado isso aqui. Se tá trancado, eu não sei pra onde eu tenho que ir mais. Eu não sei mais pra onde eu tenho que ir, mas ele tá me procurando. Tá me procurando e logo mais a gente vai morrer de novo pra ele, como sempre vem acontecendo nos últimos momentos aqui. Vamos entrar aqui. Boa. Eu tenho que sair daqui. Tem que... Vamos entrar aqui. Feche a porta. E tranca. Tranca a porta. Tranca. Não tem tranca. Pega a pilha. Pilha! Boa! Vamos lá. Dá pra sair daqui? Não, eu tô trancado aqui. Dá pra eu agachar e entrar dentro da cama? Embaixo da cama? Dá. E é isso que eu vou fazer. Porque eu acho que ele me viu entrando aqui. Pelo menos da outra vez eu abri a porta. Bah! Lá estava ele. Ok, vamos lá. Esperar aqui. Também ficar esperando aqui não é uma boa. Será que ele entrou? Agora é difícil porque eu tô com medo de sair daqui e ao mesmo tempo eu preciso fazer o vídeo andar. Você entende o dilema do youtuber? Ele tem que curtir aqui o momento, mas ao mesmo tempo ele também tem que fazer vocês curtirem o momento. Então eu vou abrir a porta. Paca, ele tá aqui. Fecha a porta. Paca! Paca! Entre embaixo da cama. Rápido! Ele tava ali. Falei que ele tava ali, velho. Por que que eu abri a porta? Não! 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 Por favor, velho. Não me mata, mano. Oh, fuck. Beleza. Ele não foi esperto o suficiente pra me pegar aqui embaixo da cama. Beleza. A porta aberta era melhor ter deixado a porta aberta. Assim eu consigo ver o que tá acontecendo. Ele tá saindo fora. Beleza. Vambora. A gente vai arrastejar aqui até poder ficar aqui, ó. E enxergar ele. Vamos ver. Ah, não. Ele tá voltando. Não. 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 Por favor. Isso. Nossa, velho. Por que ele fez isso comigo? Sério. Por quê? Por que fez isso comigo? Porque ele tá saindo fora ou não? Parece que sim. E eu continuo sem saber pra onde eu tenho que ir. Não é legal? Ai. Volta. Ele me viu. Se ele entrar aqui, eu vou sair pela janela. Ele me viu. Ele me viu. Corre. Corre, mano. Corre. Corre, pelo amor de Deus. É pra cá. Eu não sei porquê, mas é pra cá. Isso. Vai, 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 vai. Vai. Vai, velho. Vai. Olha, o cara tirou uma flecha em mim. Filho da mãe. Só corre daqui. Ai, meu Deus. Olha ele me seguindo aqui. Acho que ele não tem tamanho pra vir pra cá, pra beirada. Caraca, eu não podia ter achado essa parte antes. Não, sempre tem que ter essa tensão toda. O que tem pra cá? Ah, tá bom. Tem a grade aqui. Eu vou ter que passar por aqui, né? Primeiro pegar a pilha. Sempre tem uma pilha aqui, escondida. Beleza? Tem uns cactos ali que me machucam. Eu tenho que passar por aqui. Vamos carregar a bateria ou não? Vamos direto. Vamos direto que não precisa. Nossa, velho. Tá alto pra caramba. Olha lá embaixo a fogueira. Oh, fuck. Socorre, velho. Socorre. Ai, meu Deus. Socorre, mano. Ai, meu Deus. Achei que eu tinha caído. Achei que eu tinha caído. Foi. Ai, 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 ai. Pera, me cura, me cura. Aproveita que eu tenho bastante esquema pra me curar. Tá de brincadeira. O cara tem uma mira do caramba também, hein? Não é rumo à flecha. Ok. Bom que eu tô aqui. Caraca. Ok. Eu já tô do outro lado. É isso? Já tô do outro lado. Ok. Corre pra cá. Corre pra cá. Ok, 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 ok. Cura. Cura. Oh, meu Deus. Eu já tô do outro lado. Ok. Vamos lá. Liga a câmera. Liga a câmera que eu não tô enxergando nada, gente. Isso. Obrigado. Aqui, eu tenho que subir aqui. Vamos. Ok, muito bem. Muito bem. Caramba. Agacha aqui. Agacha aqui. Agacha aqui. Beleza. Nossa senhora. Olá, tudo bem? Vai. Rápido. 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 Correu. Passou. Subiu. Meu Deus do céu. Vai. O cara tá tentando me matar. Pega isso aqui. Aqui eu não sei nem o que é. Vai. Agacha e cai aqui. Boa. Ai. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por favor, o que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo, mano? Oh, meu Deus do céu. Corre. Só corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. Agacha. Agacha aqui. Ai. O cacto. Cura. Meu Deus. Tem alguém me matando? Você tá de zoeira que tem alguém me matando? O cara tá me seguindo? Não, é o cacto. Não. Como assim? Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, vomitou na minha cara. Sai, sai. Nossa senhora. Ok. Ok. Não deu, não deu. Aonde veio esse cara? Sério? Caceta, eu tinha que ter corrido mais. Quis parar pra me curar. Foi burrada. Ok, vai. Corre, só corre. O cara tá ali, não tá? Beleza, corre. Corre. Corre, não para. Olha o cacto me pegando. Corre. Corre. Isso, escorrega aqui. Boa. Escorregou. Ai. Eu me prendi no arame farpado. Isso não é muito bom, hein? Ah, não, não. De novo não. Me larga, velho. O evangelho não é muito bom. Oh, filho da mãe me colocou. Vai me enterrar vivo. Não, não. Eu não quero completar o evangelho. O teu cara vai me enterrar vivo, é isso? Ah, meu Deus. Vai ser fácil, vai ser fácil, viu? Obrigado. Eu me enlouquei. E todos nós vamos nos acompanhar. Onde é que o cara tá me levando? Não dá pra ver nada. A câmera dá pra usar? Não. Olha que legal, essa luz entrando. O cara vai começar a atacar a terra. Ah, não, não. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. Eu tenho medo disso aqui, gente. Eu tenho medo disso acontecer comigo na vida real. Ser enterrado vivo deve ser a pior coisa. Oh, Deus. Ok. Calma. Respira, filho. Respira de lento. Essa é a primeira coisa. Respira lento, porque você precisa de ar. Pra conseguir escapar desse terror. Puta, eu vou parar lá na escola. Quer ver? É, tela preta. Só o som agora. Ah, ok. Eu tô me vendo. Ok, calma. Calma. Calma, calma, calma. Não, não. Calma. Calma, não. Se debate. Vai. Ai. 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 Consegui sair. Ó, louco, mano. Os caras jogaram. Ainda bem que jogaram uma terrinha fina em cima só. Nossa senhora. Ok. Eu tô ficando insano. Eu acho que esse vai ser o futuro. Ah, não. Tem um cara aqui, velho. E esse cara aqui? Não, 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 não. Sai fora, velho. Sai fora. Sai, mano. Eu não quero você. Sai fora. Ok, vamos pegar uma pilha aqui. Rapidão. Obrigado. Onde eu tenho que ir? Pô, para de me seguir, velho. Socorre, vai. Eu não quero que esse cara me siga. Tem uns caras aqui, mano. Estão tudo me seguindo. Meu Deus do céu. Me solta, velho. Me solta. Filho da mãe. Ok, pra cá. Pra cá. Isso, vai. Por baixo, por baixo, por baixo. Ixi. Nossa, caralho. Ninja. Ninja. Passou rapidinho por baixo. Ok. Ok. Tem gente me seguindo ainda? Aparentemente não. Tem alguma coisa aqui, ó. Uma pilha. Boa. Vou pegar uma pilha aqui. Boa. Vamos ler esse texto que tem aqui. Tem um texto brilhante aqui. Bora. Alegra-se. Ok. São os evangelhos aí do Noth. Ok. Bora. Ok. Desculpa, eu não posso te ajudar. Eu tô com problemas demais pra mim. Ok. Nossa. O cara se matou ali. Jogou lá de cima. Quebrou o pescoço, ó. Esse cara não era o cara que tava querendo me matar? Ok. Pra cá. Segue pra cá. Eu não sei nem onde eu tô, gente. Eu caí no meio do mato. Tô perdidaço aqui. Vambora. Eu precisava encontrar a cidade. Me perdi aqui nesse lugar infernal. Nem sei o que eu tô... Olha o silêncio. Olha o silêncio. Olha o silêncio. Silêncio demais não é bom, hein? Ai, Deus. Vai. Calma. Calma. Levanta. Ok. Nossa, tá muito... A mina? Ok, vamos pular aqui, né? Vai. Entra aí. Boa. Boa, rapaz. Chegamos na mina aqui. Desculpa, tive que tirar a corda da polia porque precisei dela pra subir até o céu. Haha. Se Ezequiel não der mais corda pra você, corte a minha e pegue a de volta, porque acho que não vou mais precisar dela. Puta, é o texto do cara que acabou de se matar lá. Ok. Eu posso cair aqui ou eu vou acabar quebrando o joelho? Melhor eu abrir essa porta, não? É, não. Dá pra subir aqui? Dá. Boa. Ok. Oh, fuck. O que é esse cara? Esse cara vai aonde? Não. Agacha aqui, agacha no mato, agacha no mato. Tem um cara vindo ali, não tem? Olha os olhos dele aqui, ó. Tem, tem um cara aqui, velho. Estou agachadinho aqui. Sai. Sai, seu maluco. Ok. Só passa. Só passa. Ok. Calma. Ok. Eu não vou abrir a porta não, velho. Ok. Recarrega. Meu Deus, tem mais gente vindo aqui. E tá armado? Tá armado. É melhor desviar. Calma, tá tudo escuro. Pensa que ele não tá enxergando nada. Tá tudo escuro. Ok. Vamos entrar aqui. Tem coisa aqui? Beleza. Fecha a porta. Tranca a porta. Boa. Tem pilha aqui? Não, tem curativo. Eu tenho como me curar? Não preciso. Então vamos sair daqui. Abre a janela. Pula pela janela, vai. Boa. Ai, 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 ai. Oh, fuck. Ele me achou. Oh, fuck. Esse aqui também. Corre. Não, não, não. Sai daqui. Sai daqui, mano. Sai. Sai. Fuck do céu. Não sei onde eu tenho que ir. Não sei. Não é aqui. Fuck. Fuck, 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 fuck. Essa porta. Ok. Ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Oh, fuck. Não, esse cara não. Eu tô ocupada essa cabine. Tá ocupada a cabine. Vai, 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 vai. Eu não sei se eu tô voltando ou não. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Isso, vem pra cá. Não, eu vim daqui. Eu vim daqui, cabeçudo. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Tem muita gente aqui, gente. Tem muita gente ali. Corre por aqui. Corre por aqui. Boa. Dá a volta. Isso. Isso. Corre pra cá. Isso. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora, mano. Sai fora. Corre pra cá. É pra cá, não é? É pra cá. Mas eu preciso entrar numa casa, eu acho. Tá ocupada aqui. Vem, fica aqui. Agacha, 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 agacha. Isso. Ao menos aqui eu tô salvo. Eles não tão vindo até aqui. Precisa tentar passar daqui, eu não sei como. Ok, os caras tão gritando lá. Vamos ver se eu acho aqui a passagem. Onde eu tenho que passar? Ah... Aqui não tem arame farpado. Aqui. Não, não. Não passa. Oh, fuck. Você, vai precisar da corda? Eu precisava da corda, velho. Ahn... Será que dá pra subir ali? Oh, fuck. Tem um cara aqui. Tem alguma coisa aqui que eu posso pegar? Aparentemente não. Tem uma pilha aqui? Não. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Ok. Agacha aqui. Agacha aqui que tá tudo bem. Caramba, os caras também... Tem milhões, velho. Tem muitos caras tentando me matar. Tá. Ok. Pra onde eu tenho que ir? Pra cá eu volto. Ok. Vamos subir, vamos subir. Isso, sobe. Tem que subir pra pegar a corda. Recarrega. Isso, a corda. Isso, solta. Solta a corda. Vai cair o corpo lá embaixo. Ok. Quebrou. Soltei o corpo lá. Soltei o corpo do cara. Vai. Preciso pegar a corda agora. Passar aqui. Passa rápido. Boa. Vamos. Cadê o corpo? Aqui. Pega a corda. Eu não sei pra que que eu preciso. Mas eu preciso de corda. Vai. Passa, meu filho. Passa. Peguei. Ai. Ok. E agora? Eu consigo fazer alguma coisa aqui com a corda? Onde eu tenho que ir? Ai, acho que eu tenho que voltar. Eu tenho que descer. Ah, pode ser. Pode ser. Nossa, eu tenho que correr. Corre daqui. Corre. Corre daqui. Ai, me acertou. Sai. Sai, 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 sai. Não, gente. Não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ah, não. Como é que o cara me viu, velho? Ok, calma. Eu peguei a corda, não peguei? Eu peguei, beleza. Peguei a corda. E agora? Tem que olhar aqui. Ok. Me viro. Ferrou. Ferrou. Agacha aqui. No mato. Ok. Só agacha aqui no mato e fica. Pode ser que seja a salvação. A única salvação. Fica do céu. Onde é que tá o gordão? Ok. Tem um cara aqui, não tem? Tem. Nossa, que cara. O que aconteceu com você, mano? O que aconteceu com você? Ok. Essa música tá super gostosa, eu vi. Ok. Tá bem animadora. Calma. Levanta. Ok. O cara tá vindo ou não? Corre. Corre pra lá. Ok. Beleza. Entra na casa. Oh, fuck. Aqui. Vem por aqui. Cura, cura, cura. Cura pra eu não tomar outro dano e já morrer. Vai. Vai. Ah, não, 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 não. 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 Corre. Só corre. Não. Ai, 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 vem. Entra aqui e cura, cura, cura. Ah, não. Demora muito pra curar, velho. Beleza, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Tem que ir por cima, não tem jeito. Acho que eu posso tomar até três flechadas. Vamos lá. Vai vir aqui. Vai começar logo de cara. Vai. Foi. Passou. Já vai subindo aqui, ó. Vai subindo por aqui. Vai subindo por aqui. Desviando. Vai. Passa por aqui. Passa por aqui. Beleza. Vai. Acelera. Sai da frente, velho. Sai da frente, mano. Sai da frente que eu vou descer por aqui. Vai. Vai, 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 vai. Entra, entra, entra. Como tá trancado? Como tá trancado? Ah, tem que pular por cima. Tem que pular por cima. Beleza. Amarra a corda aqui. Isso. Vai, vai, rápido, rápido. Desce com tudo. Nossa, os caras tão vindo. Vai, meu filho. Desce. Desce, velho. Desce, por favor. Os caras vão invadir ali. Não me enxergue. Vai, vai, vai. Desce. Não me enxergue. Não. 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 E aí? Não. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Morreu? Levanta, levanta. Para, para de ofegar. Levanta logo, mano. Levanta logo. Vai, vai, vai. Ok. Rasteja, vai. Ai, meu Deus. Ok. Câmera. Tá tudo bem. Interagindo. Uf. Consegui sair. Ok. Hã? Hã? Onde eu tô? Ah, não, velho. Eu voltei pra escola, é isso? O telhado da escola? Será que é isso? O que tem pra cá? O barulho é esse, gente? Ai! Meu Deus do céu. Corre. Ok. Tô perdidaço aqui, velho. Os bagulho que a gente querendo me dar susto. O que? A porta tá fechada. Aqui. Tá aberto. Pra cá. Tem uma porta aqui. Nossa senhora, tá muito claro. F***. Abre. Ok. Nossa senhora, tá tudo cheio de sangue ali. O silêncio de novo. Ok. Meu Deus do céu, corre de volta. Tenho que escapar desse negócio. Tá vindo pra cima de mim. Ai! Não, 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 não. Não, 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 não. Me pegou. Me pegou. Eu nem vi. Eu nem vi de onde. Me pegou. Oh, esse monstro, filho da mãe, cheio dos braços tortos aí. Que porra é essa, mano? Ok. Vem. Desce. Ele vai aparecer. Depois a gente sobe. Aí, a gente desce de novo. Vamos lá. Ok. Ok. Ele tá aqui. A gente sobe. Aí a gente vai virar aqui, ele vai estar aqui Aí a gente desce Beleza, a gente continua correndo Não para Não para Não para Sai, sai O bicho está vindo? Não sei Caraca, mano, que pesadelo é esse? Ok Tem alguma coisa aqui? Olha o sapão Vamos entrar Boa Não sei porque eu estou aqui, mas beleza Vai Ok Só corre desse bicho, né? Porque esse bicho eu não tenho o que fazer contra ele Oh, fuck Oh, fuck Sobe Sobe Abre Vaza daqui Ok A música está tensa A música está tensa Caraca, mano, não estou respirando Dá para curar? Não precisa Vai Meu Deus Voltei para o lugar onde eu estava Abre aqui Trancado Não é naquilo que eu estava Cafeteria Saída Tem ali, não é? Abre aqui Trancado Onde está isso? Onde eu tenho que ir? Caraca Dá para subir aqui? Não Não tem lugar para ir Não tem lugar para ir, gente Ah, tem um texto aqui Que eu tenho que ler Ok, a mesma forca Oh, fuck Ok Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Jessica Eu estou aqui Jess Ei Quick O dia está terminado O seu filho Lhe deu uma palavra O seu pequeno O seu filho O seu filho O seu filho Jessica Você ouve isso? Você ouve? E o seu filho Me torna Está indo I need not fear If thou are near Though art may see Kind and dear Ok Quick O dia está terminado I'll call the sun You'll put down the pine Little one Little light of light And shed brown My presence bright Ok I need not fear If thou are near Though art may see Kind and dear Quero... Estou indo. Oh, Deus, o Senhor... ... que desespero. Uma pequena... ... que luz de luz... ... que desespero. A presença brilha. Eles não precisam de medo. Se você estiver perto... ... que desespero. Que desespero. Senhor... ... que luz de luz... ... que luz de luz... Caraca-me esta noite. E trazê-me... ... com pre Booker. Eu preciso... ... 헐... Vez... ... seu entry, tahu? Onde está? Ile? O dia já está realizado. Oh, Deus do céu. Louve o seu externo. Eu só vim. Ile, amor! Caraca-me esta noite. O cheiro-me. Jess, está lá? Jéssica, onde está? Jéssica, onde? Ai! Ok, esse jogo está me deixando meio louco Está me deixando meio louco, sério Ah, está lá frio Estou arrepiado até na barba, cara A barba até... Ai, caceta, mano E aí? Ok Ah, voltei aqui Para onde eu tenho que ir agora? Ah, para cá não é, né? Deve ser para cá Uh, deixa eu dar uma olhada aqui Quanto falta disso aqui Ah, deixa eu dar uma olhada Espertar o shift Cara, estou só em Jó Lamentações Juízo Levítico Eu não fiz nada desses aqui ainda Meu Deus, esse jogo é infinito Ok, vamos lá Bora Ok Tem um deck aqui Mais uma pilha Ótimo Um lago Vamos para o outro lado do lago Ok Ok Tem uma história paralela Tem a história que eu estou indo atrás da menina aqui E tem a história da minha mulher Que está sumida aí Sei lá, os caras estão fazendo... Ok, ele não quer Ele não quer encostar nesse lago Por que não Por que não, Blake? Qual o problema do lago? Qual o problema do lago? Qual o problema do lago, Blake? Ok Vamos ver o que tem aqui então Trancado Para cá Para cá dá para ir? Dá Por que você não quer encostar um dedo aqui? Qual o problema do lago? Ok Ele não queria Será que eu posso atravessar nadando? O que tem para cá? Nada Não sei nem onde eu tenho que ir, gente Vamos vim aqui, ó Vamos no final do deck aqui Ok Recarrega Beleza Ok Vamos voltar O que tem do outro lado ali? Vamos lá Passa por aqui Ótimo, obrigado O que tem para lá, será? Ok O que eu estou mirando? Eu não sei o que eu estou mirando Qual o problema aqui? Ah Tem cabeças De gente Ah não, você está de brincadeira Enterraram os caras aqui Nossa senhora Véio Sério mesmo Sério mesmo Que está nesse nível Ai meu Deus Ai que bom Esses peixes estão ótimos Estão ótimos para comer Estou tentando entrar aqui Não estou conseguindo Para cá O que tem para cá? A janela está aberta? A porta está aberta? Ok Beleza Fecha a janela, por favor Obrigado Pilha Pilha Pilha, pilha, pilha Não tem Vamos sair desse outro lado aqui Vai O que tem para cá? Ok Não tem nada Aparentemente nada Mas acho que é para cá hein Tem um barco aqui Será que eu tenho que puxar o barco? Ou eu tenho que subir aqui ó Acho que eu tenho que subir aqui ó Por aqui que eu tenho que subir, caceta Isso, sobe Vai Vambora Subi ali Não é daqui que eu vim? É daqui que eu vim, pô Não? Eu vim daqui, não vim? O que? Hã? O que está rolando ali? O que tem ali? Não sei o que eu estou mirando ali Ele vai falar alguma coisa? Ok Era aqui que eu vim ou não? Ou aqui é outro novo lugar? Eu acho que é um novo lugar Não, é um novo lugar, é um novo lugar Eu não vim daqui não É menos um aqui que eu não estou enxergando nada Ok, tem alguém ali? Tem, tem gente ali Ok Bora Vamos vim pra cá Tem que pular né? Óbvio Sempre assim Vai Ok, consegui Boa A luz me deixa cego aqui Essa luz aqui de fogo Vamos lá Desliga e liga Ó, já dá aquela agachada e já levanta Tem um cara ali Tem dois caras Tem três caras, meu Deus Tem um monte Tem um monte ali F***, tem umas gaiolas com umas pessoas Ai mano, é muito louco isso aqui gente Gente Não é de Deus isso aqui não Ok Medicamento aqui já foi Vamos lá Vamos passar direto Ok Bateria tá pipocando aqui a bateria Vamos pra cá Ai Deus, eu não sei porque que tá essa música Música Ai, tem um cara morto aqui O que que tá essa música louca aqui? É pra cá que eu tenho que ir? Aparentemente sim Mas não é pela água que eu tenho que ir Vê Ai É só uma fumaça, não fiquei desesperado Calma Recarrega a bateria Antes de ir reto É a mina aqui É a mina Cheguei na mina Caramba, tudo isso pra chegar na mina Onde eu tô procurando minha esposa Que é que tá o Noth Veio buscar ela aqui Reverendo Noth Passarei semanas em minha viagem de caça Espero que Paul vá até o senhor Com a carta antes do seu retorno Ao verificar armadilhas do lado mais distante da montanha Aproximadamente 5 milhas depois das minas Encontrei torres de metal entre as árvores mais altas Pareciam estar camufladas sobre folhas estranhamente simétricas Tentei caminhar até a base das torres achando que descobriu a sua função Ou pelo menos quem as construiu Porém acho que não consegui caminhar pela milha em sua direção Antes de ser tomado por sonhos de um poder que eu jamais havia experimentado Vi coisas que não posso descrever Haviam chamas e insetos, algo que me lembrava bocas Ou órgãos sexuais Eu devo ter caminhado enquanto sonhava Pois percebi que estava muito longe E não fui capaz de refazer meu caminho De volta àquelas torres sussurrantes Eu ouvi outras reações menos dignas em meu corpo E não posso descrever por escrito por vergonha Talvez eu consiga descrever tudo pessoalmente quando voltar ao portão do templo João Ok, só tem isso aqui mesmo? É isso? Tem um buraco de mina aqui e só tem isso? Caceta Ok Vamos ver pra quem que eu tenho que ir, pra onde eu tenho que ir Acho que é pra lá mesmo que eu tenho que ir, né? Vambora Vamos pra cá O que que é isso? Tô... 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 Tô filmando aqui Eu não sei o que que eu tô filmando, mas eu tô filmando Tem alguma coisa aqui que a gente pode fazer É... 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 Uma canoa Vamos, usa Uma canoa pequena São cinco tocos e uma canoa Ok Vamos lá, eu só tenho que desviar das coisas Eu tenho que atravessar o lago aqui Tem que ir lá pra aquele canto Vamos olhar aqui Vim ao redor Tá tudo bem Será que as minas são ali, ó? Ixi, a canoa tá... Tá doidona a canoa Não é pra cá, não Vira pra cá Vira Eu tô... Tô totalmente perdido já Fuck, eu não sei onde eu tô Vai, rema Rápido Puta, ficou uma névoa aqui Eu não sei pra onde eu tenho que ir, gente Vira a canoa Vira a canoa Era pra lá, não era? Oh fuck, uma música Tenebrosa Ai What the fuck? Que porra é essa? Como assim? O que que era isso? O que que era isso? Nossa, tem peixes mortos aqui Onde eu tenho que ir? O Apocalipse Eu espero que, deus, eu só perco meu caro Meu Deus do céu O Apocalipse O Apocalipse Como é que fez uma nuvem? Não, não me ajuda não Não me ajuda não Não me ajuda não Ai caraca, eu tô perdendo a cabeça Sério, eu tô perdendo a cabeça Tô ficando loucão Sobe 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 Vai, sobe Isso Subiu Bora Cara Por onde eu tenho que ir? Tem que ir pra cá Vai Vai, vai ali Ali, reto Vai Vai ali, ó Outro lado Eu não sei se eu tenho que ir pra lá Mas eu acho que é aqui Uff Tenso, tenso Isso Tô chegando do outro lado Consegui Acabei entrando na água sem querer Mas estamos chegando Ok, vamos lá É aqui, é aqui Ok, bateu Bateu, vira aqui E vira a canoa Isso Isso Vamos descer a correnteza agora Vambora Fazer aqui um Uma descida de correnteza aqui numa canoa Num paddle Vai Ok Virou, 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 virou A canoa tá batendo Nas pedras Vai Boa Beleza Estamos chegando em algum lugar Pelo menos é uma mudança daquele ambiente claustrofóbico que tava Tá mais aberto agora Segura a canoa Segura a canoa Segura a canoa Ok Isso é uma desculpa por um barco Vem lá 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 Esas foram as peças Est Hilfe São matas Que Deus Que você morreu São malucos Nossa, tá uma baguerra Ok Tô chegando, Lim Tô desviando aqui das pedras, Lim Tem uma galera crucificada aqui, é isso? Empalada É normal nesse jogo, né? Vamos lá, gente, vamos lá Tô agachadinho aqui Ah, não Nossa, os caras queimam e tacam os corpos aqui Nossa, só tem corpo aqui, gente Agora que eu tô vendo Os caras queimam e tacam o corpo aqui Calma, vira, 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 vira a canoa Vira a canoa Boa, vira pra lá Nossa, os caras empalados Ai, Deus Se fosse na vida real, eu estaria Vomitando Nossa, esse jogo aqui tá muito mais tenso que o primeiro, viu? A parte gráfica tá muito forte Vai, 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 vai Acelera essa canoa, por favor Vai lá, ó Tem uma galera descendo ali Vamos passar por aqui Onde esses caras tão indo? E eu tô descendo nessa canoa aqui Eles me viram? Fez aquele barulhinho de Quando me ver Vai, com calma Vai descendo Vai descendo Tem um cara aqui? Não, é a água que tá batendo Vai descendo Uf, estão gostando aí? Tá um descida de passeio maravilhoso aqui Ok Tá, vamos nós, gente Vamos nós, desvia Desvia Pô, cair É, não tinha o que fazer, eu acho Corre atrás Corre atrás Me segurei no quê? Ah, não Ah, não Cadê? 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 Cadê a canoa? Cadê a canoa? Tô me afogando Me afoguei Me afoguei Ai Aconteceu o quê? Eu morri? Morri ou não morri? Ok Morri Ok Eu ainda não morri Não, eu ainda não morri Ok, o Ravkin me ganhou Eu ainda posso fazer Não, é melhor não Eu já tentei por ali, cara Não tem salvação Ali é morte sem fim Morte com certeza Ok Tem umas pessoas Fungando aqui Bora, bora lá Tem que sair dessa situação Eu tenho que me livrar disso aqui Aqui Cadê? 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 Cadê a jangada Tô enxergando Ah, tá ali Beleza, vamos passar pra cá Vim pro aquele lado de cima Nossa, que ótimo Ah, que ótimo, hein Essa galera aqui São os bons cristões Bons cristões Cristãos Ok Nossa senhora Vamos passar por aqui, peraí Isso Não tem bateria por aqui? Ninguém esqueceu a pilha? Nossa, gente Vai, desce aqui Boa Não dá pra subir na pedra? Não Ahn Pra cá, será? Onde é, hein Opa, tem um bilhete Tem um bilhete Ah, é mais uma Do salmo aqui Do notch Ahn Eu voltei Puta vida Voltei pra onde eu tava, Katsu Aqui, será que eu posso empurrar isso aqui? Ae, consigo Segura Empurra Ae, boa Fiz uma ponte Vai, vambora Atravessou Ae Boa Então, mano Depois que você sobreviver isso aqui Você tá bem pra caramba, velho Ahn Love Set us free O amor vai nos Vai nos libertar Ha Uma pilha aqui Opa Tudo bem Ok Vamos lá Cactus Tem que pegar Cadê, cadê, cadê Tem que ir lá Ok, a canoa tá aqui Peguei a canoa Bora Vamos lá É nóis Tá vindo gente ali, hein Tá vindo gente ali Vai Tá vindo gente ali, ó Os caras estavam vindo Vai Vai desviando Vai desviando Vai desviando Boa Desvia Pra esse lado Liga aqui o Eu não tenho Iluminação Não pode? Não, não pode Tem que usar sem a câmera agora Vai Reto Vai, vai Ó, legal Essa fase aqui tá bacana Tô gostando dessa parte do jogo Essa Essa canoa aqui Tem uma outra vibe do jogo Você vai vendo as coisas passar É tipo um Um brinquedo da Disney Você vai passando e vendo As coisas bacanas Que tem aqui No parque De diversões dos horrores Vai Virou Não posso ligar Agora posso Opa Os caras tão pulando ali Ok, vambora Mano, o que que são esses caras, velho Isso que é uma coisa bizarra Vira, 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 vira Tudo, vira tudo Vira tudo Eu quero ir pra lá Vira Vira Isso Vamo pra lá Segue o caminho Segue o caminho do rio Nossa, o cara lá em cima Vamo lá Passando Eu não sei o que que tá acontecendo Mas Se o jogo tá salvando Como acabou de acontecer É porque eu tô indo pro caminho certo Vai Nossa, fudeu Vai bater Vai bater Ai Quebrou Quebrou Quebraram a canoa aqui O que aconteceu? Caíram aqui? Nem sei o que aconteceu Tô com uma canoa De três paus agora Tava de cinco Agora de três Quantos paus faz uma canoa? Ok Caiu alguma coisa aqui Será que é um corpo? Beleza Ali são as minas Eu acho, não é? Será? Desvia, desvia Tira a câmera pra virar Vira Isso Boa Vamo Acelera Acelera, Ayrton Ó, tem É pra lá, ó Acho que ali vai ser o fim, ó As minas são ali, será? Isso É ali Vamo, meu filho Vira aí Eu não sei o que estão fazendo com ela, não É, eu não sei o que estão fazendo com ela, não É, eu não sei o que estão fazendo com ela, não Ok Ok. Pum! F***, caiu. Nossa, tá cheio de gente aqui. Tá cheio de gente. Corre. Ai, meu Deus. Só corre. Só corre. Fui pego pela língua. Errou. Oh, meu Deus. Onde é que eu tô? F***. F***. Só corre. Não sei pra que lado, mas corre. Não, 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 não. Ai, mano, esse sonho. Caramba, quantas vezes já morri pra esse cara da língua, hein? A linguetinha aí. Quantas vezes eu já morri? Vamos lá. Corre. Apenas corra. Tô na piscina. Tô numa piscina. Nada pra cá. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Corre. Ai, meu Deus. Só nada. Só nada. Tá vindo. Ah. Tem que correr. Corre. Aqui, a piscina. Sai, 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 sai. Sai. Ok. Caramba. Oh, f***. A piscina. Será que eu fiz alguma coisa? A culpa foi minha? O que aconteceu? Tá trancado. Do outro lado. Meu Deus do céu, cara. Ai, 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 ai. Aqui? O banheiro? O que tem no banheiro masculino? Não tem nada. Vamos abrir a porta aqui. Vamos dar uma mijadinha. Nossa, desde que começou o jogo. Vamos lá. Não tem nada aqui. O que tem aqui? Tem uma saída? Não, tá trancado. É o banheiro feminino. Eu vou lá ver a Jéssica. Tem alguma coisa que tá acontecendo com a Jéssica. Ela se matou aqui no banheiro, é isso? Nossa. Tem alguém querendo sair ali. Nossa. O chuveiro, tá? O que é isso, gente? Abre aqui. Não tem nada. F***. Toma água aí. Na água com sangue. Nossa, tá saindo daqui. Fecha essa porta. Não é legal. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo aqui? Ele está indo! Deus! Oh, f***. Aonde? Aonde? Se esconde. Estou aqui me esconder aqui ou não? Acho que não. Dá pra sair? Dá. Aqui. Oh, meu Deus. Vai. Vai pra luz. O que tá acontecendo? Trancado. Aqui. De novo. Voltamos aqui. Ok. O bicho tá ali. Então corre pra cá. Ok. Corre. Corre. O bicho tá me seguindo? Ah, não. Não, 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 não. Ah! Que raiva! Vamos ver de onde eu vou parar aqui. Ai, meu Deus. O bicho tá vindo dali, né? Então corre pra cá. Corre. Corre. Calma. Calma. Tem que ter uma saída. Tem que ter uma saída. Sempre tem. Aqui não é a saída. Calma. Aqui. Abre. Abriu. Fui sugado. Ok. Corre, corre, corre. Abre. Tá trancado. Oh, meu Deus. Pra onde tem que ir, então? Entra aqui. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo, gente? Abriu ou eu entro? Tô na sala de computação. Tem uma pilha. Isso, uma pilha. Obrigado. Ok. O que tem aqui? Vai ter um computador em algum lugar aqui ligado, né? Não? Ai. Tem um texto, um texto. Oh, meu Deus. Tem muitas letras que eu não sei o que significa. É o padre, eu acho. Ainda é o padre, eu acho. Ok. Vamos pra cá. Pra cá tem coisa. Ok. Oh, fã. Luz. Tem a luz aqui. Corre. Corre, corre, corre. Chegamos aqui. Ok, tá tudo bem. Ai, meu Deus. Me ajuda. Lime. Meu Deus, tô indo. Lime. Lime. Não tô enxergando nada. Meu Deus do céu. Água de sangue. O que é isso que tá acontecendo? Ok. Ok. Aqui. Sobe. Sobe a escada. Nossa, eu tô tudo banhado de sangue. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Eu não sei onde eu tô. Eu voltei. Eu tô aqui. Tô de novo na fase. Na vida real, eu acho. E eu tô cheio de sangue. Tá chovendo sangue. Tá chovendo sangue, velho. O apocalipse é essa porcaria. Como? Como que tá chovendo sangue? Mano. Tem grilo. Chovendo sangue. O que é isso, gente? O Nof tá fazendo isso? Meu Deus do céu. Que terror. Mano, esse jogo vai acabar com a minha... Com a minha... Com a minha sanidade. Certo. Sério. Tá chovendo sangue, gente. Essa porta vai abrir? Tá quase aberta, hein? Tá bloqueada. Mano, do céu. Eu tô sonhando ou não? Eu tenho que chegar agora. Ok. Apareceu um achievement ali. Nossa, cara. O que que é isso? Nossa. Ok. Mano, chovendo sangue. Essa foi... Foi... Foi demais aqui, hein? Nossa, os caras tudo. Nossa. Nossa. Ok. Cara, eu tô cheio de sangue mesmo. Não é zoeira, não. Tá chovendo sangue. F***. F***. Corre daqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Nossa, tem uns pés. Caraca. Tem uma cabeça aqui. Meu Deus do céu. Para de me dar susto. Ok. Vai, 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 vai. Passa. Calma. Ok. F***. F***, sobe. Sobe aqui a escada. O que que tá acontecendo? Os caras mataram tanta gente que deu problema, será? Vai. Passou? Boa. Os ganchos aqui. Ok. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tem pilhas aqui? Pilhas? Eu não tô achando pilha. Vai. Abre. Caramba. A música tá me deixando mais maluco que qualquer outra coisa. Olha o gancho balançando aqui. Não. Não. Não, 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 não. Nós tentamos pegar ela de volta. Como assim? Antes que o inimigo se derrubasse a sua mão. Espera. Lynn? Você viu ela? Ela nos matou. Nós. Os fãs mataram. Eles mataram. Sai. Nós temos que ir. Temos que ir. O que é real? O que não é, gente? Pra onde eu tava indo? Eu tava indo pra aqui, né? Tô continuo perdido. Ok. Ok, aqui não tem nada. Pra cá? Eu vim pra cá, ó. É pra cá. Pra onde ele foi? Pra cá? Pra onde ele foi, velho? Ok. Pra cá não tem nada, né? Dá pra eu subir aqui? Não sei. Parece que não. Acho que eu tenho que sair mesmo daqui. Ok, vamos voltar. Voltar? Mas pra onde? Abre a porta aqui. Trancado. Carrega. Ok. Apaga a luz um pouco pra eu enxergar melhor aqui o ambiente. Tem um... Onde eu tenho que ir? Vamos procurar aqui, ó. Aqui. Aqui tem um lugar, aqui tem um lugar. Boa, passa aqui. Uh! Ok, voltei pra escola. Puta que pariu. Ok. Vamos lá. Vem pra luz, vem pra luz. Trancado. Abre aqui. Computadores. Nossa. Ah, não. Não, não, não. Por favor, não. Bateria. Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por favor, não. Eu não gosto de espírito, gente. Esse bicho é mais ou menos um espírito. Ok. Vou abrir a porta. O que tem pra cá? Não tem nada. O cara fica... Tá me deixando meio nervoso. Ok. O que é aqui? Ótimo, computador. Vamos ler. Jessica. Instant Magic. Estou entrando na conversa. Ei, Jessica. Você está aí? Oi. Black Against the Machine. Funcionou. Que esquisito. Consigo ver você digitando. Vira. O que, mano? O que que tremeu aqui? Eu nem vi. Ai, meu Deus. Eu sabia que eu ia tomar susto e não assim eu tomei. Ai, Jesus. Consigo ver você digitando. Vira. Nossa. Quase caguei na calça agora. Sério. Isso aqui está aberto? Não. Isso aqui trancou, né? Trancou. Logo depois que eu passei. Pula aqui. Tem alguma coisa aqui? Bateria. Tem pilha em algum lugar? Aqui, ó. Tem um medicamento, mas eu estou cheio. Ok. Ok? Uma pilha. Boa. Quase que eu perdi essa. Vai. Volta aqui. Nossa, meu ombro está rígido aqui, o ombro, gente. Ok. Eu já entrei aqui? Já, né? Ok. Vamos lá. Para cá. E aqui? Está aberto agora? Está emperrada. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Consigo ver você. O que é outra coisa na sua tela? A janela que você fechou quando eu fechei? Nada. Só uma bobagem. Ainda não aprendi tudo sobre esse computador. Posso ajudar você. Lim está acenando para você. Espera. Eu sou o Black Against. Comunidade, suporte, orações católicas, deprimidas e ansiosos. Quem tem controle? Então, meu marido disse tudo sob motivo de Deus. Você tem um plano, mas ele disse que você tem que fazer sua própria sorte. Se você quer algo, tem que mudar tudo como se tivesse um caminho de que isso aconteça. Eu não quero dizer que isso é uma contradição, porque ele não gosta de ouvir isso, mas às vezes ele fica violento. Mas eu acho que eu acho que não tenho controle e é minha culpa ao mesmo tempo. Como se eu tivesse pior dos dois lados. Jessica, eu sinto isso também às vezes. Muitas vezes. Você é um adulto? Eu tenho quase 50 anos. Acho que é uma idiotice uma mulher adulta preocupar-se assim. Eu acho que nem deveria estar aqui. Não é idiotice. Eu só queria saber o que você faz quando o seu marido fica violento. Tipo, ele machuca você. Você pode chamar a polícia se alguém for da sua família. Se for alguém da sua família, meu amor, sinto muito. Você poderia falar com um dos seus professores? Oh, damn it. O que tá acontecendo aqui que os computadores estão malucos? Eu tô filmando tudo. Tô filmando tudo como se eu não fosse um maluco do caralho. Ok, vai, 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 vai. Captura tudo aí. Capturou, boa. Nossa senhora. Vamos. Pra cá, pra cá. Não sei, vamos pra cá. Porta abriu. Porta abriu, a gente entra. Caramba, tá. Algumas coisas estão repetindo. Vamos vir pra cá. Tem alguma coisa aqui? Não. Tem nada pra cá. Vamos ver aqui. Nada. Ok, então a gente tem que ir pra lá mesmo. Vai. Vai ter um monstro aqui, não vai? Fuck. Trancado. Ó a Jessica ali. Ah, fuck. A Jessica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a Jessica? Vai. Fuck. Vai começar a chover de novo. Sangue. Não. Aqui. Oi. A gente não tá sozinho? Calma, Jessica. Cadê você, Jessica? Jessica, cadê você? Tá trancado. Oh, fuck. Corre. 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 O bicho tá tentando me matar também. Oh, fuck. Corre. Só corre, mano. Só corre, velho. Só corre, mano. Corre daqui. Velho do céu. Meu Deus do céu. Me arrepia todo esse monstro, velho. Correndo esse bicho escroto. Ai. Me pegou. Me pegou, me pegou. Me puxou na... Nossa Senhora. Voltei pra água. Voltei pra água. Você tá salvando. Então quer dizer que tá tudo bem. Ok. Vai. Dá uma olhadinha. Tá chovendo sangue ainda. Vai. Vai, 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 vai. Levanta, sai daqui. Eu preciso sair daqui. Onde é que eu saio? Ali. Nossa Senhora. Vamos, 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 vamos. A câmera não precisa, amigo. Não precisa da câmera. Onde é que tá? Aqui, né? Aqui eu consigo sair, né? Consigo. Vai. Sai. Não consegue sair? Onde tem que sair? Será que é daquele lado? Caramba, não enxerga nada. Esse jogo também podia dar uma ajuda. Vamos lá. Subiu. Eu não sei onde eu tenho que sair, gente. Vamos ver se é pra cá. Ó, colou aqui. Mano, eu não consigo sair, gente. Sério. Fica de pé. Isso. Fica de pé, mano. O cara tá agachado, Katsu. O cara tá agachado. Ok. Ainda bem que essa câmera é a prova de chuva. Nossa, chuva vermelha mesmo. É isso mesmo, né? Então, ok. Meu Deus do céu. Pra onde eu tenho que ir? Aqui. Entra aqui. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? O que é isso? Tem um cachorro atrás de mim agora? Meu Deus. Tem um texto aqui. Ok. Tem um texto aqui. Capítulo 12. Olha aí. Tá chovendo sangue, mano. Tô ainda impressionado com isso, gente. Sério. Ok. Dá pra me esconder aqui se eu precisar. Mas eu acho que não precisa. Mas eu vou parando por aqui, pessoal. Que já tá longo pra caramba esse episódio, tá bom? Assim a gente já vai avançando mais rápido aí com vídeos de uma hora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo até agora. Se você gostou do vídeo, sinta o dedo, botou o like, me ajuda demais com o canal. E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho